Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a nossa caixa de músicas e parlindas para a gente sortear mais uma ficha de mais uma música. Vamos lá? Vou fechar o livro. Olha! Há uma casinha! A música que a gente vai cantar, que tem uma casa, ela começa assim. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque banheiro não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Muito bem! Agora, eu trouxe aqui duas formas geométricas. Eu trouxe um quadrado verde e eu trouxe um triângulo rosa, que a gente vai juntar para fazer o desenho de uma casinha. Vamos lá, então? Trouxe aqui uma fita que a gente vai colar aqui no quadrado. Olha só que legal! Então, aqui o quadrado. E eu vou pegar o triângulo. O quadrado ficou aqui. E eu vou pegar o triângulo e vou colar aqui em cima. E virou uma casinha parecida com essa da nossa ficha. Aí, a gente pode desenhar uma porta nessa casinha. Pode desenhar as telhas do telhado. E pode fazer um cenário também. Pode fazer uma chaminé nessa casinha. Pode completar esse desenho da forma que vocês quiserem. Certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?